. Ah, que susto... Ah, portanto... O mais difícil foi escolher os sons de punho. Tinha três hipóteses. Qual delas é a mais glamourosa, mas ganharam estas bolinhas. São como eu, verdondinhas e brilhantes. O espetáculo que nós vamos gravar é feito para a família inteira. Ele tem umas coisinhas pouco familiares que eu quis tirar porque se não passávamos às 2 da manhã. O pé puxa-me sempre para o disparate. Puxa-me o pé para a malagueta. Toda a minha vida foi construída on the road. As pessoas não sabem. Ah, só que eu sou um autor. Sou só um autor. Ou um ícone sexual. Ou uma figura de centerfold. Como é que se chama aquela playgirl? Mas não. O que eu sou verdadeiramente é um homem do campo. E muito espetáculo se fez por aí. Nas alturas em que ainda não havia facilidade. Cheguei a trabalhar num coreto em que o público estava todo lá da estrada. E entre nós os dois passavam caminhonetes. E um dia parou um caminhonista para ouvir o espetáculo. Sim, que parou. E o povo deixou de ver o povo. Ficou o caminhonista a ver o espetáculo e disse... Ah, mas já, pá. Pode ser tanta piada, pá. Ele disse, ó amigo, continue lá atrás, está o público. Eu cheguei a volta. Não pode, isto é uma estrada. Ah, está bem. E então lá se vê agora. Ah, minha mãe, a minha mãe está aqui na teia. Se calhar vou-me lá cantar. A minha mãe adorava ser artista. Muitas vezes diz-me, ele cantava melhor que à baúlia. Não dizer o quê. Ok. Como se ele tuneha... É um f 따co... Sim, isso é bom. Sim, você sabe? É um f자ço, sim. É um f1, f1... É um f1. É um f1, f1. É um f1, f1, f1. É um f1, f1, f1... É um f1, 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 f1. É tão boa, és tão boa Teus olhos são caros, teu rosto é feitiçado De tão tempo ludo, dá-te o brilho Sorriso de Arlequim com os dentes de marfim Deus, vês-te-o assim como ao milho Teu sabor a mel, o cheiro dessa pele Cozinha um vitável cheirinho Viver-se a te dar stress, tudo o jeito se esquece Fazia-te se pudesse um filho É tão boa, é tão boa 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 Orquestra Piltmore Ah, é tão boa, é tão boa É-se tão boa, é-se tão boa É-se tão boa, é-se tão boa É-se tão boa, é-se tão boa Boa noite! Os meus espetáculos nunca começavam assim De forma tão efusiva Mas agora passaram a ser assim Desde que eu descobri O truque da mensagem subliminar Se repararem Estas duas maracas Correspondem aos seis entomecidos De Ana Malhoa Então quando eu digo Boa noite! As pessoas ficam E não sabem porquê A Ana Malhoa é a rainha De todos nós nesse aspecto Ela entra e diz Boa noite! Como é que é? Quero ouvir! E as pessoas ficam É... Às vezes corre mal Boa noite! Se acabem! Como é que é? Se acabem, anda para o Cabo Ibeira Vai-lhe ver Como é que é? Ou então Boa noite, Celas! Quero ouvir! Queres ouvir? Não! Nós é que estamos a estapagar E a gente tem que querer ouvir Vamos cá para baixo Mas enfim É com os nossos queridos colegas Que a gente aprende E hoje nisto há tantos anos Eu sei que visto assim ao longe Estou imaculado Mas cá por dentro Cá por dentro as coisas já não estão como antigamente Então eu sou da geração PSA Já Estou com os meus colegas De escola e tal E a primeira coisa que me dizem Então eu penso em A Eu penso em A Como é que estão a penso em A Eu penso em A Eu pensei que fosse mais um banco Que estivesse para falir Mas não É um teste É um teste que se faz À próstata É uma coisa muito cruel Se a gente tiver até 4 Quer dizer que estamos bons Se tivermos um bocadinho mais Temos de ir à chamada Palpação da próstata É uma coisa que se faz Nos centros de saúde É um departamento geralmente Dedicado Aos médicos africanos Mãos grandes Portanto são os que melhor Podem palpar a próstata Depois que ali os freguetes todos Derrapa o ar Eles vêm Ora vamos lá ver isto Como é que eles sabem Se a próstata está boa? Possivelmente pelo cheiro Olha Esta está boa Amigo Não Amigo Isto não está Não lhe dou mais 2 ou 3 meses Esta Também não está mal Olha Este não tem próstata Oh Seu Zé Castelo Branco Não devia reparar Como está? Está bom? Muito obrigado Eu estou a dizer isto Mas eu adoro o Zé Somos amigos O Zé Castelo Branco Adoro E ele É uma pessoa encantadora Ele e aquela Senhora amorosa Com quem ele tem Uma relação Lésbica Que é um amor Aliás Vocês Deviam ter conhecido A Lady Betty Como eu a conheci Viva Era tão querida Mas Mas ela está ótima Porque Castelo Branco Não se pode dar ao luxo Que se saiba Que a senhora Já não está entre nós Há 3 anos E de maneira Como é que é Continuar a levar Às festas Mandou em Balsamala E lá vai No princípio Viu problemas Porque ela pôs Um fiozinho De nylon E arrastava A senhora E aquilo dava Cabo dos soalhos Todos Então comprou Umas rodinhas Aquelas Dos putos Dos ténis E agora Uma especialidade E o próprio barulho Da rodinha Parece que ela está A dizer qualquer coisa É muito giro Não é? Esta vida Esta vida É maravilhosa Eu me canto A vida Do mundo do espetáculo O mundo do espetáculo É fascinante E é engraçado Tudo isto começa Com uma cantiga Que o meu amigo Tilo Que era um maestro Olha Peço-me A primeira salva de palmas Vai para o Tilo Crassman Foi de resto O primeiro maestro Do parabéns Depois o Tilo saiu E o Pedro Duarte Tomou a esfia de orquestra Até hoje Muito bem Na altura Ainda tinha imenso cabelo E então é engraçado Que o Tilo Um dia Chega-se ao pé de mim E diz-me Com aquele sotaque Eu tenho uma música Engraçadíssima para ti Para tu gravares Que vai ser um êxito E eu pensei Deve ser uma música alemã Não Era uma música espanhola Estranhíssima Que se chamava Saca el whisky cheli Que era assim Saca o whisky cheli Para o personal E vamos a ser um bateque Lévate o cancete Para poder bailar Como em uma discoteca Jalando mimamente Por la calle maior Deixando o personal Com um palmo Iva o chão E vamos aqui los amiguetes E eu Jalando com la moto A tua trapo La gente maiormente Se quedava ella Porque ívamo Passando o charco Deixá-me o semáforo Detrás de ella E chando a voces Este cantar Saca el whisky cheli Para o personal E vamos a ser um bateque Lévate o cancete Para poder bailar Como em uma discoteca Eu ouvi aquilo E fico É uma coisa tão estranha Mas de qualquer maneira Como nós tínhamos Boas relações Com um gênio de escrita Chamado César da Liveira Que tinha feito Uma música para mim E para um miúdo Que nessa altura Se chegou ao pé de mim Aflito Que era o Nicolau Coitadinho Nicolau Brainer Estava desempregado Ele era arrumador Num teatro Um rapaz muito humilde E eu já era Consagradíssimo E ele chegou ao pé de mim Depois dizia Torce, torce, torce Ele disse Ah, senhora Armandjé Se me arranjasse qualquer coisinha Eu disse Está bem, Nicolau Vou-te arranjar qualquer coisinha E então Pus-lhe um bigode pequenino E fizemos uma dupla Que era o senhor feliz E o senhor contente Que era mais ou menos assim Como passa Sou-me contente Como está Posso-lhe feliz Diga à gente Diga à gente Como vai este país Sou contente Diga à gente Diga de sua razão Afinal Como se sente fora Da televisão E dizia Ele Sinto-me em francamento Pois não tenho Que o conheça Nem ligação à corrente Nem antenas Na cabeça Isso pensava ele Aliás Elas Quando fazem Fazem muito bem Nós somos sempre Os últimos a saber É uma coisa terrível E ficou com o calar angélico E então Foi graças ao César de Oliveira Que Ele desenricou uma letra Engraçadíssima E foi o meu primeiro Grande sucesso Em 1977 Estava eu No Brasil Fui lá Dia 10 10 de junho Com o João Braga E uma quantidade de gente E ligou-me a minha mãe A dizer Olha, estás no top E estava Era o novo Marco Paulo E a música E a música Ficou mais ou menos assim Saca ou saca-carrilhas Abre o garrafão E ver sem vinho Não presta Saca ou saca-carrilhas Abre o garrafão E venho fazer uma festa Saca ou saca-carrilhas Abre o garrafão E ver sem vinho Não presta Saca ou saca-carrilhas Abre o garrafão E venho fazer uma festa Pendurados nas motos Com o freio nos dentes Como cavalos de aço de graça Descato livre E muito contentes E ando como loucos na braça A respeitável A gente assustada A gritar Saltando sobre as canas do chão Passava nos semáforos Sem nunca parar Morrendo para a cidade A canção Morrendo Lembro-me perfeitamente Que um dos primeiros artistas Com quem trabalhei Foi com a Linita Onofre Não estão a ver Quem é? Zezinha Gouveia Nel Silva Manuel Moraes E havia uma fadista Que só cantava Fatos de Coimbra Do Norte Tão querida Sabia o único fato de Coimbra Que era Um crabeiro numa água a furtar Será bem Será Lisboa Mas quando ela cantava Já estava tudo com os copos Sabiam lá Lisboa De onde é que vinha o pau Queridos colegas A minha querida Ana Na altura Os tenezes Ainda não tinham entrado Para a EDP De onde era De onde era que era voltagem A voltagem nas aldeias Era muito triste Chegávamos nas aldeias E tínhamos 160 volts 180 volts E fazia-se playback total O que era muito prático A gente fazia Punhamos a fita E aquilo andava Bons tempos Só que no caso da Ana Coitadita Um dia puseram-lhe a fita E faltou a eletricidade E quando ela começa Quando a noite chegou Pensa em ti Foi mais um dia Para te ter aqui Foi mais um dia Para te ter amor Nós temos amor Oh Sonhe comigo Oh Sonhe Eu dizia uma velha Na primeira fila Bate embora Cantes tão mal Sacam-se a carulha Zabroga Viver sabinho Não presta Sacam-se a carulha Zabroga E vêm fazer uma festa Sacam-se a carulha Zabroga Viver sabinho Não presta Sacam-se a carulha Zabroga E vêm fazer uma festa A praia estava Cheia até ao meio do mar De malta escanhoada E barbuda Mal o gente chegou Foi um toque a nadar Cada um com a sua miúda Mas sempre se acabou Que se queria beber Nem cola Nem cerveja A pressão Talvez a cama praia Não pode acontecer Oh lá sai de mergulho A canção E havia outro Que teve mais azar Coitadito Que foi o Jorge Palma Porque o Jorge Palma Parece que foi ontem Puseram-lhe a fita Ao contrário E quando ele entrou E diz a abelha Este homem quando não bebe Canta muito bem Bravo Soca-se a carulha Soca-se a carulha Soca-se a carulha Canta-se a carulha Voltamos à cidade E quando ele não bebe A cintura Volcamos à cidade minha querida Elizabeth e dizia ao povo, olha Elizabeth da Coçala, aonde, aonde, aonde? Tempos tão lindos. Ele cantava uma coisa que era, onde estão os meus velhos amigos? Não é que estão mortos, eram velhos, porque... Uma pergunta lá para a Aliciana. Subiu! Subiu! Soca, soca, golhas, abre garrafão, Viver sem vinho não presta. Soca, soca, golhas, abre garrafão, Vou me fazer uma festa Saca, saca, agolhas, abre o garrafão Viver sem vinho não presta Saca, saca, agolhas, abre o garrafão E venho fazer uma festa Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Mas eu me formei Sou daqueles que se formaram ainda com os antigos Uma das coisas que eu fazia Na Marquise de Manon Era imitar o Artur Garcia Isso é que eu gostava de imitar o Artur Garcia O que tens dentro do peito Não me digas que não É uma porta secreta Também gostava muito do Francisco José Conheci-o já na parte final da vida dele Em que ele tinha uma batalha diária Contra uma dentadura Na altura Andando assim plantavam dentes E aquelas pastas que se punham Entre a placa e a gengiva Aquilo Saltava tudo Eu lembro-me que ele Nas festas da Emissora Nacional Na primeira fila As pessoas iam todas de babete Por fora dizia Serão para trabalhadores Da Emissora Nacional E do outro lado dizia Marisqueira do Bom Fim Parece que estou a ver Teus olhos caixateinhos Em cantos tamanhos São bocados meus São estrelas fologentes Brilhantes e ausentes Caídas dos céus Teus olhos risonhos São mundos, são sonhos São a minha coru Teus olhos caixateinhos Brilhantes e ausentes São a minha coru Já sei, estão espantados Com os cores que saem da minha viola Eu senti Você sentia Espantados Pelo avanço tecnológico disto tudo É a crise Se é verdade que aos sábados Faço espetáculos deste género Aos domingos Pego em mamão E vamos fazer missas cantado Ela vai com a cestinha atrás Eu vou à frente com a minha viola Obrigado, senhor Não é vergonha ser pobre Vergonha ser pobre E odiar quem tem bens Tu disseste, senhor Não é vergonha ser rico Vergonha ser rico E ser escravo dos bens Não haja dúvida nenhuma E do céu Vieram os passarinhos E do mar Vieram os peixinhos E do continente Veio o Tónio Carreira Outra vez, senhor Mas não bem sozinho Trouxe o Arcanjo Miguel Seu filho E agora Como se não bastasse Vem também o David Bolas É uma grande voz, senhor Sem dúvida Mas ainda bem Ainda bem Porque Eu gosto desta música dele Do Esta noite Tudo pode acontecer Tinha Saudades de ouvir Desde a linda de Susa Que nós não tínhamos este prazer De ouvir Uma moça chorava Ao passar da fronteira Outro homem que me marcou imensos Foi o António Calvário Fizemos uma revista Ali no Parque de Manhã Que tinha um nome Promonitório E chamava-se Põe-te na bicha E a música A música que ele cantava era Mucidade Mucidade Porque a fó Existe de mim Hoje vivo Saudando É triste Tivemos uma cidade Sentimos que é o príncipe do vento Mucidade Mucidade Porque me desiste Me deixaste de saudade Uma saudade bem triste Um dia já tão distante Por isto me chorei O António Eu não devia dizer isto Mas é uma inconfidência Eu sei O António pegou uma esticadinha Há uns anos E eu estou convencido Que as cordas dos cais Chegaram um bocadinho Um bocadinho Garradas ao olho Por isso Por isso é que ele canta Um dia já tão distante Vestido-me chorei Tanto aval do mundo Que eu nunca mais te encontrei Mas também vos digo Antes este olho Com outro olho qualquer Muito triste o senhor Ir a caminho Da casa de banho Música Tipo aquela história Muito linda João e Maria Ai os bons tempos Ai depois havia A minha querida A Madalena Iglesias Que saudades dela Sei quem ele é É bom rapaz Um pouco tímido até Vivia no sonho De encontrar um amor Pois A Madalena Tinha os S's assim São S's da pessoa Que mamou até tarde Se quiser Vocês levam tudo Para onde não devem É uma coisa impressionante Se chegarem a casa Põem uma caneta Aqui e ficam com os S's Justamente da Madalena Ou então da nossa querida Lilica Nessas Que também tem os S's assim Lilica Nessas É um Para causa É uma mulher que me inspira Estava ótima Fez Uma ridectomia Tirou as ridectas E fez uma Blefaroplastia Tirou as blefas de cima As blefas de meio E as blefas de baixo Mas eu quando fizer uma operação Não vou fazer como ela Tirou as blefas de cima E as blefas do meio E acrescento em baixo Confesso Confesso Cheguei a idade em que posso confessar Dava-me de jeito de ter mais Qualquer coisinha No outro dia O professor Germano de Seirava É que me dizia Germano José Você não tem Não tem a coisa pequena Você cresceu foi muito E é capaz de ter razão Porque Está bem visto Se a pessoa Se a pessoa Baixinha Olha o Marcos Mendes Oh 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 Héctor Héctor Lino É que foi justamente As plásticas Que me inspiraram Uma música Que se chama Adeus vou ali já venho Que é indicar A todas as pessoas Aqui presentes Que ainda não tenho Ida a faca Bela peitaça Nas unhas Nails Coladas à maneira Com as cores da bandeira De um Estado americano Parecem garras de árvore de rapina Tipo águia assassina Que ataca todo ano Ai meu amor Apete tanta beldade Qualquer masculinidade Não compete no tamanho Pois ainda assim vou Tratar de aterrachar Águia do seu pulmão Tá Adeus vou ali já venho No cucuruto Uma coboleira assim Louro tipo marilim Toda ela os caracóis Na boca de entes Falsas em branco No fim Como se ali para mim Brilham mais do que faróis Esta teja totalmente plana Botox à partizana Sem sombra de expressão Quando sorriso Num ar afável Com a boneca enciflável Traz a vida no chão Ai meu amor Apete tanta beldade Qualquer masculinidade Não compete no tamanho Pois ainda assim vou Tratar da tua chave A água do seu pulmão Não lutar Que Deus foi ali já venho Os lábios cheios De colégio importado Lembram o rabo inchado De um macaco africano Depois do peeling Fica tão fininho a pele Parece até papel Ciclado há mais de um ano Do seu traseiro O seu traseiro tirou uma gordura Mudou a cintura Com lipoaspiração Já o nariz encurtado A facada Transformou-lhe a fechada Em vacina de cão Com lipoaspiração Ai meu amor Apete tanta beldade Qualquer masculinidade Não compete no tamanho Pois ainda assim vou Tratar de aterrissar A água do seu fomentão Descer ... E temous falis Eles Meine você O Deus vale já manhou Às vezes tenho um bocadinho de inveja de Espanha, confesso. Espanha tem sobre nós um efeito mágico. Olhem o Futre. O Futre, quando eu conheci, tinha mais de 17 anos, e fui lá ao tal canal, ser entrevistado por José Esteves, o Futre tinha o universo de uma criança de 17 anos que mora no Montijo. Já almoçaste? Já jantaste? Vais agora jogar? Vais lá ao banho? Vais jantar? Já almoçaste? Já almoçaste? Vais lanchar? Vais para a da tua mãe? Vais para casa? Já não vais para casa? Vamos comer? Queres comer? Queres uma cerveja? Vamos dormir? Vamos comer? Vai para a Espanha e vem com o universo. Quem o vê? Quem o vê agora? A vender placas vibratórias. Para já. Vem um excelente e bem melhor que o José Freixo. Lembra-se do ventrilo, José Freixo. Ou a minha forra raparinha. Ou a minha forra erona. Ou o Futre também faz a mesma coisa nos anúncios. Ele mexe a boca para um lado, mas o som sai para o outro. Pelo timbre, temo que possa sair para outro edifício qualquer. Então é engraçado que o Futre está vendendo placas vibratórias. Tens uma mulher que tem um grande traseiro, depois compras uma placa vibratória, sentas o traseiro da mulher na placa, fica na mesma, mas senta-na duas negras, e então ela depois fica com tantas dores no traseiro que não te chateia durante 15 dias. Não gostas da tua sogra? Compras uma placa vibratória? Pumba na cabeça da velha. Se a velha morrer, sacas-lhe o dinheiro, compras mais sete placas vibratórias. Já o Figo, curiosamente, o Figo veio com uma sofisticação diferente. O Figo, antes de ir, morava na Cova da Piedade, e tinha aquele discurso que todos os rapazes da Cova da Piedade têm. Vais para lá de barco? E vens para cá como? Mas vens de barco? Já não há barcos? Vens à boleia? Ou ficas lá? Ou vais para lá? Mas levas roupa para lá, ficas lá de medo, depois vens no dia seguinte? E jantas lá? E tens dinheiro para o táxi? Ah, não vejo táxi. Há vez de manhã. E depois voltas para cá, depois voltas para lá. É a vida de um jovem da margem sul. Quando é que vai para lá? Quando é que volta para cá? Se tem barco para cá, e se tem dinheiro para o táxi, para voltar para lá. Depois o Figo chega de Espanha completamente sofisticado. E vem falando aquela coisa que eles falam, aquela lenga-lenga, que é um, pois tu vais para a Espanha, depois um, quando vai para a Espanha, ao melhor, ficas falando assim. Por suposto. Por suposto, um fica, pois que fica falando, pois, por suposto, ao melhor. E um, pois, que fala tudo assim, pois se tu vais, quando vens, pois, se vais para o lado de lá, já não vens para o lado de cá. Por suposto, se tens dinheiro para o táxi, já não vais para o lado de lá. O único que, curiosamente, não é afetado por isto, é o nosso Cristiano Ronaldo. Mas, isso explica-se, porque ele está muito, tem a cabeça muito ocupada. Muito ocupada. É um intelectual do futebol, por assim dizer. Ele tem parte da cabeça, está ocupada, do cérebro, para jogar bem futebol. Outra parte substancial, para ganhar dinheiro, que o faz muito bem. Outra parte, com a namorada. Isso é pequenino, isso é mais... Linguagem binária. Linguagem binária. Queres agora? Queres daqui a bocadinho? Queres já agora? Mais daqui a bocadinho? Não quer já? Depois de jantar? E eu disse, então, à noite? Depois, todo o espaço dedicado à língua, está preenchido pelo madeirense, que é o sotaque mais difícil que existe. Madeirense é tão difícil, que nem o Alberto João Jardim consegue entender uma palavra de português. Porque... O Alberto João tem a cabeça cheia, cheia de sotaque madeirense. Quando recebe aquelas coisas, eu não conheço esta palavra. Papare? Que é isto? Que vem agora no Tecomonte. Chegou agora no Tecomonte de Lisboa. Não conheço isto? Papare? E a dona Dolores tem este drama. Só fala madeirense. E então o cristiano tem de ser bilingue. Tem de saber traduzir tudo. Sobretudo na época de férias. Mãezonha. Queres ver comigo? De férias? Na Coire. Na Coires? Não. Porquê? Por causa do menoino. O que é que tem a menoino? Está com uma doença. Está com a carinha. Aos quadraduinhos. Aos quadraduinhos, mãezinha? Sim, não o viste na revista. Acá. Ah. Está tudo aos quadraduinhos. Como é que chama-se essa doença? Chama-se Pixloite. Mas podias vir na mesma que eu dava-te uns sapatõinhos. Uns sapatõinhos da perubada. Ah, mas não gosta de sapotes. A mãe me prefere aveianas. Por causa do joão à noite. A última vez que a menzinha põe os sapatos, teve uma semana após desaterrachonarem. Manda lá comigo, mãezinha, para a Cerdónia, que eu ofereço de champanhe francês. A menzinha gosta de champanhe. A menzinha só gosta de poncha. Poncha, estás ruína. Poncha de merickchon. Às vezes com um bocadinho estás ruína. Às vezes com um bocadinho daqui já. Uma esponcha. Oh, mãezinha. Anda lá comigo. Estamos um bocadinho com a heroína. A menzinha está farta de mulas russa. Alegadamente. Isto é tudo alegadamente. Porque nós somos realmente um povo triste. E se repararem, somos o único povo que tem uma cantiga dedicada a uma das mais bonitas cidades de Portugal e que no fundo é uma cantiga tão triste que diz que gosta-se mais da cidade na hora da despedida. Uma cidade tem mais encanto na hora da despedida. Uma cidade tem mais encanto na hora da despedida. Se fosse a Cristina Ferreira que ganhou agora o prémio de TV Sete Dias para o melhor pão saloio da televisão portuguesa. Isso ainda se percebia. Cristina Ferreira fica às beijas bonita vista por trás. Tanto bem que ela não pode usar o telemóvel quando aquilo toca diz o Goxa fuja-me que a gaja vai fazer marchar atrás. Com o Imbra tem mais encanto na hora da despedida. Depois não se pode bater palmas não se pode cantar não se pode fazer nada. Também ninguém quer ninguém se atreve é tudo magistrados e juízes está tudo ali aflito com aquela cara com exaltinite. Vão-me prender? Já não vão? É para a semana? Ah, é agora? Ah, é só para o ano? Ah, posso a descançar? Ah, não, já é assim? É daqui a cinco minutos? Ah, já não é? Ah, bom. Se Goimbra fosse alemã se Goimbra fosse alemã já tinha a entrada uma estátua da Angela Merkel e o povo todo a cantar küss mich nicht küss mich nicht Coimbra 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 küss mich nicht küss mich nicht Coimbra sonst gehe ich alla in the house lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala E se Goimbra fosse africana? Alguma vez um africano gostava de ver a sua terra pelas costas? Jamais. Música Soldado, 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 vestia a terra de Coimbra Soldado, 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 vestia a terra de Coimbra Soldado, 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 sold A minha carreira começa ainda antes do 25 de Abril, com uma ida a uma casa de penhores, vejam-me bem. Eu comecei por tocar violino com a Frau Feana, lá na escola alemã tocava violino, depois pensei para viola, que é um bocadinho maior, depois obrigaram-me a tocar violoncelo, queriam fazer de mim uma guilhermina sujia, mas eu não gostava. E então punho ao violoncelo como se fosse um viola baixo e tocava com os Beatles, com os Rolling Stones e sonhava um dia de ser um músico de rock. E passando na avenida de Roma, por uma casa de penhores, vejo uma linda Fender Jazz Bass, à venda para um conto, devia ter sido um desgraçado qualquer, foi lá penhorola. Na altura vivia-se uma crise muito grande, as pessoas perdiam as casas, os impostos eram aumentados, muita gente não tinha o 13º mês, completamente diferente. Foi há muitos anos, foi há muitos anos. E eu então, fiz um negócio com a minha mãe, se cortasse o cabelo, ela dava-me os mil escudos. Cortei o cabelo, fiquei tristíssimo, mas trouxe para casa um bacalhau igual a estes, e a partir desse dia a minha vida mudou. Comecei a tocar com os grandes vultos da música. Tardes inteiras nisto. Passados uns meses largos, já imitava, já tocava coisas do Jimi Hendrix. E imitava o Chris Squires, yes. E pouco tempo depois fez um conjunto de rock, chamava-se Electric Boiling Land. E começámos a ir para a província em espetáculos. E então era ver os velhos tentar dançar ao som do... As vezes pediam-nos músicas mais mexidas. Tocam-me rápida! E houve um dia que eu estive praticamente para falecer. Quando já com uma população prestes a matar-nos, e lembro-me que na altura as garrafas eram de vidro, não eram de plástico. Com a população já assim, eu achei que era giro fazer uma homenagem ao Lou Rawls. A quem? All the Rawls. Um dos seus temas mais bonitos. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. E aí começaram a voar as garrafas. E tivemos de fugir. E um dia, ao contar esta história ao Carlos Paião, para quem eu peço uma grande salva de palmas, a quem eu devo tanto... Obrigado. Ele fez-me uma letra absolutamente genial, que eu depois usei numa das minhas personagens, e que se chamava O Meu Automóvel. Comprei um automóvel para acelerar, numa inscrição num carro grupo que consegui ganhar. Assim que o entregaram, mandei-o pintar, azul berrante para o teatro para impressionar. Com umas riscas verdes ficou a matar, o tejadilho adaranjado, elas a olharam. O carro que tinha então são uns faróis normais, pus mais alguns de nevoeiro e fui até cascais. Comprei a mais tarde os outros, mesmo bestiais. Longo alcance, médio alcance, curto alcance e mais. E com medo das travagens de um qualquer rapaz, montei uns stops de mil watts no meio de trás. Os bares, os chocos eram frágeis, tenho medo das viagens, os lúbicos atrás e à frente. E a chapa da matrícula, coitadinha, tão ridícula com luzinhas, ficou bem diferente. Usu umas persianas no interior, também tapetes encarnados para lhe dar mais cor. E uma forradura, um chifre de morfim, mas um conzinho muito giro que só diz que sim. E por ser português, digo que está de desporto, se agradeço bem fica Sporting e Porto. Há lá uns autocolantes, alguns bem interessantes, que eu ia comprando e pondo. Fico com o carro afetado, está lá um muito engraçado, a fazer turbo e veio cololando. E vou desenvolver meu gosto musical. Comprei um radiogravador muito sensacional. Instalei uma antena de seis metros e tal. E oito pares de colunas com um som brutal. Cenas de cassetes do jovem do limbal. Até que um dia me esgamaram no princípio real. São as coisas pequenas que me dão prazer. Eu tenho muito mais ideias para lá me ter. Sou muito criativo, devo-vos dizer. Sinto orgulho em ter um carro digno de se ver. Um carro mais completo que até hoje vi. E há cada fuleirada que se vê por aí. E foi então graças a esta viola abaixo que eu conheço o Pedro Osório. Mais uma salva de palmas para o Pedro Osório. E o Pedro achou-me piada, achou-me um puto, cheio de ambição. E disse, anda daí, vamos para os espetáculos. O 25 de Abril tinha acabado de ser. Vamos substituir aquelas variedades que não serviam para nada. E nós chegávamos orgulhosos com a nossa Antónia Tonicha. Com o nosso Fernando de Tordo. Com o nosso Carlos Mendes. E o Árido dos Santos, que era quem abriu o programa. Só que o povo não sabia ainda que se tinha dado alguma mudança. Porque aquilo foi muito rápido. Em termos musicais, só para vos dar mais ou menos uma noção da rapidez do 25 de Abril, diz para quem não sabe como é que eu vos ia te explicar. Estão a ver os iogurtes. Que têm prazo, não é? Se tiverem um iogurte que acabou já à meia-noite, se aos dois minutos para a meia-noite o abrirem, está delicioso. Cheio de frutas. Reluzente. A partir da meia-noite, há um bífido, que é o bífido ativo. Que acorda e diz para o pessoal. Pessoal, tudo a me já para dentro do iogurte. E estão ali os bífidos todos. E então uma pessoa que abre um iogurte depois da meia-noite, é uma desgraça. O 25 de Abril, a rapidez do 25 de Abril, foi mais ou menos assim. Em termos musicais, por exemplo, na Rádio Graça, e Missou-vos Associados de Lisboa, vejam bem como foi a transição. Sei quem ele é. Ele é bom rapaz, um pouco agora. O povo unido nunca mais será vencido. Nunca mais será vencido. Perceberam? Ora bem, nem toda a gente percebeu. Então quando eles estavam à espera do Tino Costa, chegava o Rio dos Santos. Boa noite. E diziam as velhas. Olha o Tino Costa. Está mais gordinho. Roram-te no corpo e não na alma. E não importa o nome de Canyaras, naquela tarde foste apenas força, indefesa, entrega as mãos das feras. Onde é que está o acordeão? Está calada. Mas feras é demais. Apenas hianas. Tão pútridas, tão fétidas, tão cães, que na sombra da prisão farejam as ágemas. Do nome agora morto que tu tens, ele está sangrado, está sangrado. Se calhar ainda não recebeu, se calhar ainda não lhe pagaram. E ele está justamente a avisar. Pois se calhar é isso. Acordaste às mãos da tarde, mas foi cedo. Acordaste porque não às mãos do medo, que a todos foste calados e cativos. Oh, Tino! Por essa noite havemos de cantar-te. Por essa morte havemos de vingar-te. Para nós, não há mortos. Só há vírus. Oh, Tino, toca qualquer coisa. Fascistas. Santinho. E o Porto foi tão importante para mim, que na altura não se trabalhava muito, entre o Rio Maior para baixo. E foi no Porto que eu ganhei os meus primeiros envelopes com dinheiro. Eu lembro-me que um dia tive direito até a ir a um festival histórico da canção, em 1982, talvez, cantar uma música que se chamava A Cor do Teu Batom. O teu batom Teve-se dom de saber assim Teu batom Agora na boca chamou por mim Teu batom Foi um bombom Coração licor Teu batom Teu batom deixou na pele Teu sabor Só eu sei Ainda é bom lembrar Só eu sei Ainda é bom sonhar Já não sei Será bom acordar Pois guardei Cor do gosto bom Teu batom de Teu Quem ganhou o festival Quem ganhou o festival desse ano foi o Armando Gama Mas desde o Senhor depois castigou-o logo a seguir teve de levar a Valentina Torres como prémio para casa o Armando de Gama a Valentina foi uma mais-valia maravilhosa para o Armando porque tem poucos anos teve uma mais-valia de 300% ela casou casou com 70 quilos e pouco tempo depois estava com 210 mas agora não, agora está fantástica e lembro-me que esse festival foi apresentado para além da Valentina Torres por um homem que na altura não tinha mais que 70 70 e tal anos que era o Eladio Clímaco em último lugar eu fiquei em segundo em último lugar ficou a rapariga que pior vi cantar em dias da minha vida para quem não viu chamava-se Tessa e cantava mais ou menos assim canção número 7 agora façam-te conta que eu não estou aqui fecha a foto canção número 7 Ave do Paraíso e intérprete Tessa aplausos 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 fühl Aplausos 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 O teu corpo, o meu corpo de cantar Sou a ave do paraíso do teu lamação Para entrar na vida e voar Lá debaixo Vem a luz do teu olhar Dentro do meu coração Eu quero cavalgar, cavalgar, cavalgar O teu corpo, o meu corpo, poderei cantar Para entrar Para entrar na tua vida e sonhar Mas a música, a música sempre fez parte da minha vida De tal maneira que todos os programas de televisão tinham sempre um genérico Eu fazia a música A minha querida Rosa Levato Faria Mais uma homenagem Me faz tanta falta A Rosa fazia as letras E então em 88 fizemos um programa que deu brado Que se chamava Amor de Perdição E que tinha um genérico que era assim O português é romântico Tem coração panorâmico Lá disse-te o cristal branco e cua No amor No amor de perdição É preciso ser pragmático Não o deixar ser um bático Dá-lhe um tema profilático Um amor Um amor de perdição Troca a tinta, parta a prata Tira a pata, tira a mão Vá de volta, vá de mota Pé de vento, pé no chão Tonha tino, faça o pino Toca o sino do portão Perca a queca, mas não perca Um amor de perdição Logo a seguir fizemos outro que era Casinão, casinão Amor, intriga e mistério Casinão, casinão Pode escolher no menu O que eu quiser Uma mulher, uma zagrão Mesmo que lua De uma emoção Ruina, paixão E tudo sem sair Do casinão Mas o meu programa mais extraordinário Chamava-se Crime na Pensão Estrelinha E foi realizado por um homem Que infelizmente não está entre nós Está lá fora na Regi Porque é ele que está a realizar este espetáculo Chama-se Fernando Ávila Uma salva de palmas para ele também Rapaz da minha criação Que arrepio, noite a negra Pés de vento Esquerderias a venger Na sala escura Saem nega lá dentro À parede de se jamer Gritos e fúnicos Tiros e chelicas Toda a gente a murmurar Só foram nós na pinha Chá e ladainha Crime na Pensão Estrelinha Depois saí como filho pródico Resolveu sair da RTP Durante uns tempos E ainda fiz um programa Que era a hora De vos contar-me uma história As que ficam na memória Daquelas que já não há De um bando Que no meio do desmando Vivia satirizando Tudo o que se faz por cá Mas agora repara-me Eu tenho aqui Um dos melhores músicos Do país E estou a seco Mestre É a hora de vos contar-me As histórias Que ficam na memória Daquelas que já não há De um bando Que no meio do desmando Vivia satirizando Tudo o que se faz por cá É gente que por ser imprevidente Brinca de forma indecente E muita falta de chá Com coisas que são mais do que sagradas E devem ser respeitadas Que o amor é coisa má Por isso acabaram isolados Cruelmente os tens exatos Numa hora cagar Há dias em críticos e dias Entre chacos e manias O momento dá uma opinião Com bocas tão vazias quanto loucas Teses vagas, meias loucas Que matam do coração Mais fácil seria ser carpinteiro Advogado, pesqueteiro Ser galheiro, consultor Mas quem nasce com esta vocação Que transmite de emoção Com um irónico humor Não pensa desistir de sua crença Obstinada e intensa De morrer pelo amor Mas depois, a certa altura E também graças ao meu querido Carlos Payão Saiu uma espécie de Euromilhões Nesse princípio dos anos 80 Os meus espetáculos eram basicamente Andótens Mas andotas muito giras que eu dizia Contava E tal Mas faltava-me ali um Um punch E então O Carlos Payão um dia ofereceu-me uma música Que foi um êxito internacional Em Espanha chamava-se La cancione del beso Em França La chanson du baiser Em alemão Dia Eisenbahn Na comitiva Na rato de fábrica de direcções Ao senhor Schluzloch Wartebauch Enferma Na versão alemã Era um maxi-single Que tivemos de fazer E eu contava Por acaso há uma andota muito gira Para o que eu contava Que ainda mais me dava vontade de rir Que era do homem que estava a pescar E ao lado dele estava um jovem A pescar também O homem não pescava nada E o jovem estava cheio de peixe No cesto E o homem vira-se para o rapaz E diz-lhe Jovem Diz-me uma coisa Como é que tu estes tanto No mesmo sítio que eu Na mesma zona do rio Com a mesma cana Com o mesmo cesto Com o mesmo engodo Como é que tu consegues pescar tanto E eu não pesco nada E o jovem vira-se para ele E diz-lhe E o jovem vira-se para ele E o jovem vira-se para ele E o jovem vira-se para ele Obrigado, meu querido Não precisas dizer mais nada Tenho muito respeito por ti E isso tudo e tal Mas agora clavas-te um bocadinho Para eu piscar Ok? Não sei o que clava-me não Cheira-me uma doida E cheira-me uma doida Meu querido Eu só te perguntei Porquê que pescavas Mais do que eu Mais nada Percebes? Tenho que manter as minhocas quentes Então nesse ano de 82 Entrei para o top Ao lado do José Cid O José Cid cantava música Era a Anitta Que não era bonita Mas que acreditava Que a noite caía Uma coisa que eu nunca percebi muito bem Mas está bem Mas Uma mulher feia Coitada Pode acreditar naquilo que quiser E eu Lá cheguei Lá passei pelo país Com os palcos de província Com esta canção Que se chama Canção do Beijinho Mestre Ai rapariga 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 Tu só disse Desparates 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 E tantas leiras Tantas leiras Tantas leiras Tu tirou Tantas leiras Não chegam a ser alicates Mas tu não sabes Tu não sabes Tu não sabes Que isso te dar um beijinho Já é um costume antigo Ó o que eu te disse Quem te disse Quem te disse Lá por horas um beijinho Tinhas de casar comigo Ó chega cá Não vou Tu és tão linda Mas sou Dá-me um beijinho Não me dou Em terceira Convencida e ignorante Foragida e sua burra És a miúda Mais palerma Cameloite Que eu já vi Que raio que tu queres Os beijinhos sobre ti E vai Hora dá cá O um E a seguir dá o outro Pois há mais um Que só dois É pouco Ai eu gosto tanto É tanto sim E não entro tanto Hora dá cá O um E a seguir dá o outro Pois há mais um Que só dois É pouco Ai eu gosto tanto É tanto sim E não entro tanto Que é mais um beijinho Virou Ah rapariga 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 Dás-me cá Do miolo Para te levar Com cantigas Ah mas coisa Mas coisa Mas coisa Diz lá Porquê que tu não és Como as outras raparigas Quando eu pergunto Se elas me dão um beijinho Dão-me tantos 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 Parece não ter fim E tu agora Tás com tantas Dizetice Qualquer dia Já queres E não sabes Mais de mim Dás ou não dás Não e não Então dou eu Ah isso não Dá-me um beijinho Não dou não Não dás Porque isso O esganado E egoísta Malcriado A sua parda Só se pensas Que o acaso Tenho a barra Uma votada Pelas sas Que saio Que a boca Fica ganhada Vai Ora dá Que há um Esquiro Ao outro Depois dá Mais um Só dois É pouco Ai eu gosto Tanto É tão Sim E no entretanto Ora dá Que há um Esquiro Ao outro Depois dá Mais um Só dois É pouco Ai eu gosto Tanto É tão Sim E no entretanto Que há mais um beijinho Então vá lá Já disse Eu faço força Para o juiz Dá-me um beijinho Que chatei-se A nova bruta Pestilenta Pocondríaca Averente Pestigosa Vou comprar Um dicionário Que só tem E no entretanto Me fez Para eu te chamar Todos Tentos Teus Ouvidos Cheios Ora dá Calma E em seguida Ao outro Depois dá Mais um Só dois É pouco Ai É tão Inuente Oh Pois dá Ai eu gosto E para vocês Um grande beijinho Um grande beijinho Mas ela está bem Está no céu Agora Está no céu Também não sabe onde é que estava Porque ela era muito sereida Ela não sabia Amália chegava para qualquer sitio Não sabia onde estava Amália em Nova Iorque Boa noite We love you O quê Sing us a song Tá bem É mali no Japão Olá Boa noite O quê Sing E lá estava ela Lá está ela no céu Está no céu Está contente Está contente E não tem que aturar ninguém Por acaso no outro dia Passou por lá o ser amago O engano Coitado Não acredita nada nessas coisas Estava muito achateado E virou-se para Amália E disse-lhe Frontal como ela é E diz Amália Não entendo Não entendo Fala mais devagar Mais despacio Parece um sapo Não entendo Um momento Vou chamar o gerente Um bocadinho Ó Boba Paulo Boba Paulo Anda cá E vem o Beato Eles Antes de serem santificados Passam sempre pela gestão São CEOs Do CEO Anda cá Chega o Boba Paulo Para impor ordem Aquilo tudo E diz-lhe logo Do churri Do churri E diz a Amália Ai E diz o ser amago Pá 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 E diz-lhe Pá 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 E diz o ser amago Pá 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 E diz a Amália Ai 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 E ali tiveram a tarde toda nisto O que é que o pessoal Há de fazer ali Não tem mais nada para fazer Vai ser bonito agora Quando o Fernando Mendes Rebentar É que eu quero ver Como é que vai ser O Fernando Mendes Está um maltizer De rebentar Um dia desse Chega lá uma daquelas Vai lá ao concurso Não é? Oh Fernando Mendes Eu gosto tanto de si Abra lá pequinha Dá-me lá maltizer Vai ser lindo Vai E depois E depois já se sabe Chega lá o Fernando Mendes E começa Sapapapa Sapapapa Repetá Papá 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 Pfff Chiederibéridi Gamas Pfff Papá 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 Quem é que não consegue dormir? A Mato Tereza. Então, vai uma pessoa para o céu para descansar e vocês... Não se consegue dormir. Estou de dar mal e devia ter vergonha, devia saber me ter ar de nisto. Oh, filha, desculpa. Não está bem que eu sou? Não estou a ouvir de repente, não estou a ouvir. Sou a Tereza. Oh, Tereza Guilherme, não está os capelos tão boas. Dá-te um beijinho. Está-lhe boa. Parabéns pelo concurso. Está bem? Parabéns. Beijinho. Quem é que aparece depois? A Irmã Lúcia. Coitadita. Mas essa é bem disposta também. Esteve ali 90 anos descalças nas carmelitas, quer lá ela saber. Passa para ali, passa para ali com os seus óculos. Olá. E diz a Amália, olha o falâncio dos homens da luta. Luta, luta, camarada, luta. Fora a reação. Não é? Parabéns. Muitos parabéns. Eu gosto do fado e às vezes eu próprio compus um fado que queria compartilhar convosco, um fado muito especial, que vou cantar dentro do género fado vadigo. É difícil escolher um estilo, porque os fadistas portugueses são maravilhosos. Estão-me a lembrar de um Carlos Gardel, do fado, Vicente da Câmara. Como era linda, com sabor, namorada. A outra câmera também muito bom, e que tem muito sucesso, sobretudo na província. O nosso querido João Braga, que tem o franchise dos Marretas em Portugal. Lisboa, querida mãezinha, com o teu chão traçado. Lá que da moça ensai-se no mapa das... This is what I call the map of the show. E as fadistas chiques, o que eu adoro as fadistas chiques, as fadistas chiques quase não mexem à boca. Porque o chique não mexe, só o pobre, e a classe média que tem expressões. Ai, como é que eu vou pagar isto? Como é que eu vou pagar isto? Ai, não tenho dinheiro? Ai, vou ficar desempregado. O chique não, o chique está fantástico. Não viram todas as melhores, assim, as pessoas chiques todas? Que eu estou... Oh, tia! Ah! Atropelar-lhe o cão. Ai, que tristeza! Oh, tia! Ah! Se eu lhe o euro milhões. Ai, que bom, estou-te com o tete. Mas a expressão é sempre a mesma. E os fadistas são todos iguais. Os fadistas... Ai, que saudades! Tenho da gandarinha, trocado carrinha. Ai, que saudades! E em todos os fadistas do chique, aparece sempre o rei, empressado na sala. Seja qual for o que canta o chique, o rei aparece sempre empressado na sala. E às vezes para elas é uma amassada, porque elas cansam-se também, não é? Não há um fado em que o rei não aparece empressado. Ouça, deixes agora um bocadinho da mão. Mas eu gosto... Eu gosto de fado. Mas você é um chato, está a ver? Vai lá dar uma volta, vai para outras formas artísticas. Por que é que está sempre empressado na sala? Porque não é um bus, é um bigode. É um bigode, não. Você é um maçador, é? Também há pessoas que vão da esquerda para a direita e põem um pão de Botox e ficam chicos. Eu conheci a Zita Siabra ainda com uma única sobrancelha. O povo, nosso povo, o 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 povo, agora está fantástica. Até a anfitriã da casa de Alba e tudo, quando ela cá vem, tão querida. E vê-se que aquele homem está por ela, por amor. Aos 3 mil milhões. Mas é engraçado, da direita para a esquerda não vejo vir ninguém, já repararam? Tirando o frentes do mural. Mas isso é natural. Ele se bateu com a cabeça quando andava a andar de cavalo, e um dia chegou a casa e disse para a mulher, ó Maria José, sabe que eu sou de esquerda? Claro que é, querido. Com certeza que é, está a ver? Estou a dizer, eu sou de esquerda. Claro, eu sou Maria Antoneta. Coitadinho! Eu fiz um fado muito bonito. que eu vou cantar dentro do género Vadiu. O meu fadista favorito chama-se António Severino. É de Setúbal. E tem um éxito lindíssimo de há uns anos, que é o Senhor Natal. Não sei se conhecem. Roubei, mas sequer do ao ver o furto. A minha história triste, eu vou contar e era honesto, trabalhador e do povo e para os meus filhos tive de roubar e... Meu querido António, quando eu o conheci, tinha um penteado giríssimo. Tinha que tirar para o cabelo daqui. Depois da segunda vez, ele foi ao meu programa e já tirava o cabelo. Agora já me disseram que tira. É uma tracinha, uma tracinha pequenina, vai pelas costas assim. Dicado a todas as pessoas que gostam de fado, um fado muito bonito, que se chama A Praia Linda. Um certo dia, estava uma bela menina... Não se bate palmas do fado. O Carlos do Carmo bem nos ensinou a nunca pôr tempo por os óculos para ver quem é que bateu palmas. Ahá, foste a tu. Foste a tu. Carlos do Carmo bem nos ensina, bem nos ensina, ensina-nos duas coisas. A gostar da Argentina Santos à Argentina Santos. Não é icon gay à Argentina Santos. Quando ela toca os erros pelos gays e canta... Olhai, senhores, esta Lisboa de outras erros dos cinco gays... Aonde? Aonde? Dos cinco gays das espegas. Fica tudo cá fora. Aonde? Sim, onde é que eles estão os cinco? Dava um bom livro para a Anit Blyton. Os cinco na casa da Argentina. Mas o... Carlos do Carmo já anda com a guitarra viola e com um franco tirador. Quando alguma abelha se atreva a bater palmas... quem quer quentes e boas... Quente e... parecem bandos de pardais à solta... Um certo dia estava uma bela menina numa praia muito fina paraíso tropical A apanhar a sol a barriga para o ar encantada de alistar bem longe de Portugal. A sua paz pensa a vela coitada que seria encontrada na lógica paragem. Mas afinal acabou por descobrir que o pior estava para vir às mãos da vida é selvagem. A praia é linda para mim é um praíso perde a gente todo o siso fica a cotiza encarnada A água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é bem na abeixarada A água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é bem na abeixarada A certa altura pareceu-lhe curial fazer-o no integral já a câmara estava bocha tirou o biquíni e deita-se na areia quente E consequentemente abre as pernas e relaxa Mas entretanto é levado a acordar por um vilão tarfar vindo da dano escondida Em sobressalto solta um grito assustada estava a ser ameaçada por uma bicha perdida A praia é linda para mim é um praíso perde a gente todo o siso fica a cotiza encarnada A água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é bem na abeixarada A água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é bem na abeixarada constata então que a bicha era um ratinho amoroso pequenino daquilo que a luz do sol no esplendor que a luz do sol no esplendor as aranhas do sol no esplendor as aranhas do sol no esplendor não estou toda desolada não estou toda desolada a bem dizer entre um gato a praia é linda para mim é um paraíso perde a gente todo o siso fica a cotiza encarnada a água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é pena abeixarada a água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é bem na abeixarada a água é boa a luz do sol no esplendor as aranhas do melhor só é bem na abeixarada não só é bem na abeixarada só é bem na abeixarada só é bem na abeixarada O verdadeiro artista é aquele que se prepara para o futuro. E não há dúvida nenhuma que os chineses vêm aí. De maneira que começo a ter lentamente no meu espetáculo o reportório chines. Vou espantar vossas excelências com uma pareta chinesa. Vou traduzindo à medida que isto vai andando porque presumo que não saibam. Chines. Coitadinhos. O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Com esteja PD només Com ele Este, Este ano OICE 58 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL stagnante E dizia ela, E então foi um bocadinho inspirado nesse destaque que eu fiz a este cantor que tinha uma música, uma música muito bonita, que era assim. Tony, meu nome é Tony Silva, sou grande criador, dei toda a música rock. Foi de resto, o meu primeiro grande desgosto, quando disseram que, ah, mas há uma música muito parecida. Mentira, é completamente diferente. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Mas eu acho que é má vontade contra os Tonys. Não é? Má vontade. Já que o Tony e o Carreira tentaram fazer a mesma coisa. Mas, eu, o maior desgosto, apesar de tudo, do Tony Silva, quando ele soube que o Claude François, o Paul Anka e o Sinatra se tinham junto para lhe roubar aquilo que foi um dos seus maiores sucessos, que se chama Marbé. Em inglês, A Minha Maneira. A Minha Maneira. A Minha Maneira. A Minha Maneira. I did it my way Regret, I had a fool And then again, to foot o mention I did all I had to do And it sort it out, without exemption I believe that I had a fool Travel DJ, and I did my way And more and much more than me I did it my way Yes, there were times, yes, I knew But I bit the more than I could chew And then again, and then more though I ate it down, I bit it down It's the part como is worst I ate it up and spit it out I hate it down, I'm pit it down Que parezo la pantoja, verdad? I hate it down y pues que la pit it down I hate it down, I'm pit it down Let it get so, I took the road And did it my way guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo A CIDADE NO BRASIL 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 assem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DELÃE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL fabricada na Polónia. Mas a minha personagem favorita é esta. Esta cabeleira que é do surf em soldado que também me dá muito jeito na turneia americana faz de cão do Barack Obama. Olá, Bobby. Então gostas do teu dono? É um conto de água portuguesa natural que eu tenha medo. E eu gostava imenso para acabarmos em beleza de pedir a quatro raparigas que estejam em idade fértil que me venham ajudar a fazer de corpo de baile para que o final seja grande. Quatro corajosas. Vamos a isto? Olha, uma salva de palmas para elas ganharam coragem. Estão lindas. Estão lindas. Olá. Os paizinhos sabem que estão aqui. Sabem? Põe esta sainha. Ai, que bela pernoca. Olha quem ela é. Está boa, minha querida. Muito obrigado pela sua coragem. Olá. Que crescidinha. Olá. Põe isto como se fossem tutus. Sainhas. Eu vou pôr a minha cabeleira. Isto é uma grande responsabilidade. E venham aqui para o sénio, por favor. Isto é um momento muito forte. Cadê elas? Querem que eu vos conto uma muito gira enquanto elas não veem? Sabem? Aquele homem que chega a casa e vê a esposa na cama com o outro. Pegar uma pistola e dá-lhe um tiro. E diz ela Bolas, pá. Tens cá um feitiozinho que qualquer dia não tens amigos. Vamos. Vamos só ensaiar. Pode ser? Primeiro movimento. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segundo movimento. Com esta mão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Terceiro movimento sexy. Movimento sexy. Anda à volta. Anda à volta. Anda e isso gira sobre ti própria. Movimento sexy. Outra volta. Vamos outra vez. Outra volta. Outra volta. Olha que sexy. Olha para isto. Parece o Vitor Espadinha. Exatamente. Muito bem. Depois temos fotografias na escada. Uma perna para baixo. E para cima. E para baixo. E para cima. Têm de ser muito sensíveis. E para baixo. Têm de seguir tudo aquilo que eu faço. Está bem? E está. Ok, vamos ver. Vamos aquecer o público. Uou! Uou! Vixi! Vixi! Legali! Legali! Vocês são realmente formidáveis. Parecem um público estrangeiro. Ok. Parecem chineses. Vamos então acabar em beleza com este momento de Music Hall. Com a ajuda destas quatro maravilhas que a Deus do Senhor me trouxe em boa hora. Maestro. Music Hall. Momento de cores. Alegria. Servi, servi, saudade. Estrefe, 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 sou eu. Trago-me comigo que é meu. É esse nome que eu queria ir. Estrefe, estrefe, aos meus olhos. Saudade dos meus olhos. É-me alegre, mas de carota. Estrefe, estrefe, artista. Pará de um TV disco. Que de massa, pirata. Estrefe, é o meu nome. Já passei fome. Já passei fome. Se cortei das ofensas. Tive doenças. 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 Saudade dos meus olhos É melhor de uma esperata Servi, servi Meus amigos Foram um público maravilhoso Obrigado por terem vindo Até sempre Na artista da rádio, TV e da caixa de pirata Valeu! Servi, servi Saudade, gostei da verdade Sendo sou o que sonhei Ai, que coisa mais linda! Servi, servi, sou eu Será que alguém que é meu Esse nome que queria ir Servi, servi aos monos Saudade dos meus olhos É milagre da esperança Agora vamos lá contar as bolinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Nove, dez E eu faço ideia O que mais de bolinhas há por aí Não é verdade, minha querida? Um artista de rádio, TV e da caixa de pirata Sábado, fãs, meus filhos E uma notícia As saias são vossas É uma oferta Boa noite, muito obrigado Ok, ok Está bem, está bem Convenceram-me Antes que desistam Convenceram-me Assentem-se Eu não podia Há bocado falei no Porto Era impossível vir hoje até aqui E não fazer uma homenagem A essa sociedade poluçante Na forma Do De José Esteves Que infelizmente hoje não pôde vir Obrigado Obrigado José Esteves Não me pôde vir Teve um acidente Na circunvalação Veio a polícia de trânsito E lhe disse À sua vista Então você não me viu as seitas As seitas E não se cabem os índios Que também as seitas De qualquer maneira Este tema Que acompanhou a nossa seleção A saltilho Cujo êxito foi inversamente proporcional Ao êxito da seleção desse ano Que foi uma perfeita desgraça É um tema muito positivo E acho que é É um bom boost Para o nosso futuro Chama-se Babes de La Cambada E é uma bela maneira De acabarmos hoje à noite Maestro Quando quiseres Bela Cambada Infantes esportistas Homens de conquistas O povo caso meu Bola redonda E onze jogadores Em frente a sete amores Que as táticas doeu Trago as gaitas As bandeiras E a pomada Vamos dar-nos uma bada E ensinar-nos o que é bom Vamos mostrar Esses grafos sos Em momentos gloriosos Que é a nossa seleção E vamos lá Vamos lá E vamos lá A camada Todos à molhada Este é futebol São vocês? Deixem-se de tretas Que é uma era Portugal É atacar agora e defender para fora Eles são trouxas, nem dão para cacer Suar a camisola e até jogar sem bola E disfarçar o árbitro não vê No intervalo, solteiros, contracasados Fandando solos e fados para aprenderem como é Durante o jogo, qualquer caso lhe ha surgido Só pode ser resolvido a ponta-fala e a ponta-pé Tanto a acabada, todos a molhada Isto é futebol total Deixem-se de tretas, força nas canetas Que é uma era Portugal Os portugueses já provaram muitas vezes Saber ser os bons fregueses dos grandes ocasiões Nesta jornada nem que seja a ponta-fala Nós seremos da bancada Muito mais de 10 milhões Viva Portugal Vamos fazer uma habilidade Os cavalheiros cantam Viva Portugal E as meninas cantam em cima dos cavalheiros Não é? Não é em cima? Metaforicamente, não é? As meninas cantam Vamos lá, cambada Todos a molhada Que isto é futebol total Enquanto os homens cantam Viva Portugal Viva Portugal Vamos tentar Portugal Homens Viva a cambada Todos a molhada Isto é futebol total Deixem-se de tretas Forças nas canetas Que é uma era Portugal Viva a cambada Prosa Deixem-se de tretas Deixem-se de tretas Que é uma era Portugal Mais uma Vamos lá, cambada Todos a molhada Isto é futebol total Deixem-se de tretas Forças nas canetas Que é uma era Portugal Mais uma Vamos lá, cambada Todos a molhada Isto é futebol total Deixem-se de tretas Forças nas canetas Que é uma era Portugal Boa noite! Que é uma era Portugal Mais uma era Portugal Mais uma era Portugal A vida de Portugal Que é uma era Portugal Deixem-se de tretas Deixem-se de tretas Para o resto Através Que é uma era Portugal Já que são tão gentis, não me queriam ir embora. Sentem-se, sentem-me. Já que são tão gentis, agora da próxima vez não peçam mais, senão não saímos daqui. Já que são tão gentis, gostava de fazer uma confissão e ter aqui um esbirro autobiográfico. A verdade é esta. Eu fui vítima de uma praga. Os meus móveis foram todos infestados por um bicho chamado Calorias. A Caloria é um bicho, é um escravelho, parecido com a traça, só que a única coisa que faz é encolher a roupa. De há uns tempos para cá, a minha roupa tem vindo toda a encolher. E fui ao médico e ele explicou-me que a única coisa que pode resolver este assunto é um antídoto chamado dieta. E então eu respondi-lhe Amanhã faço dieta. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Não faz... Não se bate palmas. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta é uma treta, é uma seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morro a massa faropão, viva a água abaixo o vinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto fraquinho. Pequeno almoço, quer-se bem ajuizado, leite magro desnatado e uma tosta muito fina, com um chá verde, tipo meio medicinal, com uma fatia frugal, uma fruta pequenina. Mas na altura de atacar a refeição, surgem disposição, instala-se uma tremura. Já que um bolo está mesmo ali à mão, devora-se um pedação, que o açúcar é cura. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta é uma treta, é uma seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morro a massa faropão, viva a água abaixo o vinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto fraquinho. Para o almoço aconselho-se a salada ligeiramente temperada, com três pinhos de limão e uma coxa de galinha sem gordura, velha seca tristura, com uma migalha de pão. Mas na altura de atacar a iguaria, toca na telefonia, um cantão napoletano. Em sua honra, põe-se a cozer uma massa, devora-se numa taça, com um queijo italiano. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta é uma treta, é uma seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morro a massa faropão, viva a água abaixo o vinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto fraquinho. Chego ao jantar, a decisão está tomada, uma sopa deslavada feita de água mineral, com uma eucou, um poré arrequentado, um tomate enlatado de uma marca nacional. Mas de repente, vem-nos à mente a lembrança, que dormir-se com a pança vazia é perigoso. Come-se um bife frito, se me botar, te embrulha-se tudo em nota, porque fico mais goloso. Amanhã faço dieta, amanhã faço dieta, hoje é que não me apetece. Para mim fazer dieta é uma treta, é uma seca, é pior do que parece. Amanhã faço dieta, morro a massa faropão, viva a água abaixo o vinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto fraquinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto fraquinho. Amanhã faço dieta, hoje é que ainda não, porque me sinto fraquinho. Minho Obrigado. Obrigado. Obrigado.